Vamos fugir daqui. Pro meio é deserto. Desde que você esteja aliada. A gente vai ter a vida inteira pra ficar junto. Você promete? Pronto. Quer namorar comigo? Não posso. A gente já tá namorando. Você tem vontade, sonhos e manias Tão diferente das minhas E o normal é mesmo duvidar Você curte a luz do sol e eu da lua E quando tá dormindo eu tô na rua E quem vê diz que não vai durar O estranho é que eu tô tão feliz Tão feliz E mesmo sendo o seu oposto Não faz mal eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar E mesmo sendo o seu oposto Não faz mal eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar Você tem vontade, sonhos e manias Tão diferente das minhas E o normal é mesmo duvidar Você curte a luz do sol e eu da lua E quando tá dormindo eu tô na rua E quem vê diz que não vai durar O estranho é que eu tô tão feliz Tão feliz E mesmo sendo o seu oposto Não faz mal eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar E mesmo sendo o seu oposto Não faz mal eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar E mesmo sendo o seu oposto E mesmo sendo o seu oposto Não faz mal eu tô disposto a amar E se você topar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar E mesmo sendo o seu oposto E mesmo sendo o seu oposto Não faz mal eu tô disposto a amar E se você topar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar E mesmo sendo o seu oposto Não faz mal eu tô disposto a amar